O que é que ela está aqui a fazer? Então ela disse que levou-me afetada e o quarto princípio foi uma estupra deste. Como vê, eu já tenho 16 anos. O que é que vai fazer? Sim? Olá, Rita. Olá, António. Ontem, quando falaste comigo e com a Xana, sentiste-te? Tens razão, eu acho que tu tens mesmo que saber. Eu prefiro que tu te fasses embora. A sério, eu prefiro. Pronto, desculpa lá não estás a ser muito duro comigo. Fais-te que foi fácil para mim quando descobri que era gay? Não foi nem é. Por sérios. É uma constipaçãozinha. Já o passa. As câmaras de silêncio do parque do assinamento aqui e agora. O Rafa também está constipado. E disse que ficou assim, de repente. Preciso te falar contigo, Romano. Se possível, ainda hoje. Ela vai ter uma reunião com uma pessoa incrível. Não, fico-te atento. Há quanto tempo é que te uniste à Alice para destruir a minha e a minha família?